Tem pessoas que são muito confiantes ou que parecem muito confiantes. Quando a gente pensa no super-homem e no Clark Kent, a gente pensa, nossa, o super-homem tem uma super autoestima, ele é muito autoconfiante, já o Clark Kent mais ou menos. Mas mesmo as pessoas que alcançam muito, que conseguem atingir metas, inclusive de emagrecimento, não são super-heróis. Ninguém na vida real é super-homem, nem mulher maravilha. Nós somos pessoas comuns. Pessoas que têm dias ótimos, que têm dias mais ou menos, que têm dias ruins e, na verdade, tudo isso faz com que nós sejamos quem nós somos. O ser humano é realmente complexo. E pessoas com autoestima alta não são pessoas que fazem tudo certo. Por exemplo, na escola, as pessoas que tiravam boas notas eram pessoas que tinham coragem de levantar a mão e falar para o professor, não entendi, explica de novo. No mundo dos negócios, o mais bem-sucedido não é o que sabe tudo, mas é o que vai atrás daquele conhecimento que ele precisa. Então, numa reunião, ele pergunta, não sei o que fazer, quem tem alguma ideia. Uma pessoa autoconfiante não é uma pessoa que conhece todo mundo, mas se ela chega numa festa e não conhece ninguém, ela pede para ser introduzida, ela não fica no cantinho morrendo de medo das outras pessoas. E mesmo que ela esteja com medo, ela se expõe. E essa autossuperação, ela é importante, ela é diária. A cada dia a gente encontra desafios. Na área de emagrecimento, por exemplo, a gente passar de uma dieta que é cheia de alimento processado, industrializado, para uma dieta mais natural é importante. E muita gente fala, ai, mas eu não gosto de cozinhar, mas eu não tenho tempo. E essa é uma forma de pensar que a gente acaba se sabotando. Realmente, a maioria das pessoas não tem tempo para ficar horas na cozinha, fazendo coisas super difíceis. A maioria das pessoas não aprendeu a cozinhar, nem sabe cozinhar direito, ou sabe cozinhar, mas não sabe cozinhar muitos alimentos saudáveis. Mas esse grupo é justamente um grupo de apoio para a gente ir negociando e pensando em estratégias que a gente possa colocar na nossa vida, até para aumentar essa autoconfiança de que é possível sim emagrecer, é possível sim alcançar e manter um peso saudável. Então, por exemplo, eu não gosto muito de cozinha, mas quando eu faço pequenas coisas que são fáceis, que são rápidas e que são saudáveis e que não são muito calóricas, eu me sinto mais autoconfiante para cuidar de mim mesma e para cuidar da minha família. E são nos pequenos passos que a nossa autoestima vai aumentando, que a nossa autoconfiança vai aumentando. Então, o pensamento não é no que você não pode fazer ou no que você não sabe fazer. O pensamento é sempre o que eu posso fazer essa semana de diferente, que vai contribuir para a minha saúde, para o meu bem-estar, e que vai manter o meu peso sob controle ou até promover a perda de peso. Então, essa receita que você está vendo é uma receita super fácil de muffin, em que a gente mistura rapidinho os ingredientes, coloca numa forma, no caso aqui eu estou usando uma forma de silicone, mas poderia ser qualquer tipo de forma que você vai untar e vai levar ao forno, assa e você tem um lanche muito mais saudável do que o salgadinho da padaria, ou do que o sanduíche do fast food. E claro, esse é um tipo de receita, vamos ver muitas receitas, talvez você não se identifique com esse tipo de receita. Mas pense, o que você pode fazer diferente essa semana, que pode ser um pequeno passo, mas que vai aumentar a sua autoconfiança e sua autoestima. Talvez o pequeno passo seja simplesmente calçar o tênis e dar uma caminhada no seu bairro. Se você nunca caminha, pode ser uma caminhada curta, de 5 minutos, 10 minutos, e isso já vai aumentar a sua autoconfiança de que você pode sim se cuidar. Se você já está na academia, o que é que você pode fazer que vai aumentar a sua autoconfiança? Talvez se você está fazendo só 5 abdominais, quem sabe fazer 10? Ou se está fazendo 10, quem sabe fazer 11? Então, pequenos passos. Se você não come nunca fruta, que tal aumentar para uma fruta por dia? Se você já come uma, que tal aumentar para duas? Enfim, você sabe o que você precisa fazer. E não precisa ser nada complicado, não precisa ser nada que vai ocupar o seu dia inteiro, e não precisa ser nada ultra caro ou ultra mirabolante. Pode ser algo bem simples, mas pense e escreva o que você vai fazer diferente nos próximos dias para que você consiga ficar saudável o ano inteiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.